Fala pessoal, aqui é Gilson Naspolini e hoje eu vou dar algumas dicas de como evoluir rapidamente tocando bateria. Ei, você aí que sempre teve o sonho de tocar bateria como um profissional, eu tenho uma novidade quente para você, o meu curso Como Tocar Bateria está com uma super promoção especial esse mês e você não vai querer perder essa oportunidade, não é mesmo? Se você é um iniciante que ainda não sabe nada sobre bateria, não se preocupe, o curso é perfeito para você, pois possui mais de 40 aulas que vão te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a tocar bateria. E se você já tem um pouco mais de experiência, o curso também é ideal para você, você vai aprender novas técnicas, exercícios para aprimorar a sua técnica, a sua noção de teoria musical e evoluir como baterista. Além disso, o curso conta também com 3 bônus especiais que vão te ajudar a ir além. Samba para iniciantes, toques duplos em alta performance e como gravar sua bateria de 1 a 8 microfones. E aí, você está esperando o que para se inscrever no curso Como Tocar Bateria? Dá uma olhada aqui no link que está na descrição desse vídeo. E lembre-se, essa promoção especial é só esse mês, então aproveite antes que acabe. Vamos então para as 7 dicas para evolução rápida na bateria. 1. Pratique como se não houvesse amanhã. Praticar é o segredo para se evoluir na bateria, logicamente. Mas não vale treinar uma vez por mês e achar que você vai se tornar um baterista de sucesso. Dedique pelo menos todos os dias um pouco de tempo para a sua prática, nem que seja só alguns minutinhos. 2. Comece pelas bases. Não adianta querer ser o mestre do double bass se você ainda não sabe tocar uma batida simples. Comece pelas técnicas básicas, como manter o tempo e tocar um ritmo simples. Isso é importante para você construir uma boa base e ir avançando aos poucos. 3. Toque com seus amigos. Nada melhor do que tocar com os amigos, não é mesmo? Encontre outros músicos, seja no seu bairro, na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade, com quem você possa praticar regularmente. Isso vai ajudar você a desenvolver as suas habilidades de improvisação e a se adaptar a diferentes tipos de música. 4. Aprenda com os mestres. A internet está cheia de tutoriais, aulas gratuitas sobre bateria. Eu mesmo tenho um canal aqui no YouTube com várias aulas grátis. Aproveite esse recurso e assista a esses vídeos para aprender novas técnicas e obter dicas valiosas. 5. Mantenha o tempo com o metrônomo. O metrônomo é uma ferramenta valiosa para manter o tempo e melhorar a sua precisão. Use-o ao praticar para ajudar a manter o seu ritmo constante e consistente. 6. Explore diferentes estilos. Não se limite a um único estilo musical. Tente tocar diferentes estilos como rock, jazz, blues, música brasileira, e isso vai ajudar você a expandir suas habilidades e a se tornar um baterista mais versátil. 7. Grave-se tocando. Se gravar tocando é uma ótima maneira de ouvir as suas próprias falhas, a sua técnica, e identificar áreas que precisam de melhoria. Você pode usar um gravador de áudio simples ou um aplicativo para celular para registrar suas sessões de prática. E, claro, depois você pode, inclusive, publicar aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, para a sua galera, para eles assistirem a sua evolução, ou mesmo você manter de forma privada esse vídeo para você, no futuro, ver o quanto você evoluiu. Lembre-se que não existe mágica para evoluir na bateria. É preciso muita dedicação, esforço e muita prática. Mas se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter uma evolução significativamente mais rápida e sua técnica e sua performance vão melhorar. Então, pega as baquetas e vamos nessa. E aí, curtiu esse vídeo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E, claro, se inscreva aqui no canal também e me ajude a chegar nos 100 mil inscritos. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!